Fala da Vila Flex, colchões pra você que tá assistindo aniversário da Vila Flex e tem promoção especial pra você, mês de aniversário na Vila Flex. Por exemplo, olha que conjunto legal aí pra você, gente, ó. Colchão Queen, Barcelona, molas ensacadas da cor marrom, gente. Lindo, hein? Lindo, lindo, lindo. Conjunto perfeito aí pra você ter uma noite de sono agradável. A vista 1980, divide em 10, 198. E oito, seis juros no cartão pra você aproveitar um colchão de qualidade por apenas 1980. Divida em 10, 10 e 190. A entrega é imediata. Comprou na Vila Flex, a Vila Flex entrega pra você. Não tem essa que ficar esperando, não. Quando vai vir o caminhão da fábrica entregar? Ó, não tem isso, viu, gente? Não tem caminhão da fábrica. Quem entrega é a Vila Flex. Quem entrega é a Vila Flex. Então, você comprou na Vila Flex, tem estoque. Comprou lá quem vai entregar a Vila Flex, gente. É o caminhão da Vila Flex. Ou seja, você comprou lá, de manhã já tá na sua casa. De manhã já vai tá na sua casa pra você garantir aí o seu bem-estar no sono, tá bom? Vamos pros endereços, então, da Vila Flex. Na tela pra você. Avenida Manuel Conceição, 607, na Vila Resende. E Avenida 2 Corres, 437, no Pira-se Caminho. Aniversário da Vila Flex Colchões. Vamos pros 16 anos, hein? 16 anos de Vila Flex Colchões.